...está por lá, tem problema com coleta de lixo por aí? Ou problema com a coleta ou problema com o povo que tá jogando lixo andando no deve, Juliana? Renata, o problema aqui não é com a coleta de lixo, mas sim com a colocada do lixo em lugar de forma indevida aí, né? A gente passou aqui conversando um pouquinho com os moradores. Nós estamos na rua Capitão Afonso Porto, né? Que é essa rua onde nós estamos. Ali, logo atrás de mim, quem estiver acompanhando a experiência da Rádio Cidade, vai estar vendo a Avenida Vera Cruz, aqui no bairro São Francisco. A avenida super conhecida aqui do bairro São Francisco. E essa rua onde nós estamos é a rua Capitão Afonso Porto. Ela começa um pouco mais larga e vai estreitando aqui, já em direção à Avenida Vera Cruz. O que é que tá acontecendo nesse local? A gente tá vendo ali uma quantidade de lixo que foi colocado aqui. E interessante é que a gente passou aqui há mais ou menos uma hora, tinha apenas duas bolsas de lixo. A gente já voltou aqui, já tem uma quantidade bem maior de lixo. E a gente recebeu imagens durante a semana aí do nível de lixo que fica aqui, né? A quantidade realmente é bem grande. E a questão, né? Que os moradores reclamam aqui é realmente, assim, da falta de conscientização das pessoas de fazer, né? De colocar esse lixo aqui na hora certinha, no dia que a coleta passa. A gente tá aqui com o Daniel Guimarães, que é comerciante aqui da Avenida Vera Cruz. Que, né? Mandou mensagem pra gente reforçando a situação aqui. A gente vai conversar com ele agora. Daniel, vira pra cá um pouquinho pra gente falar contigo. Situação bem complicada aqui, né? Até porque esse beco, esse finalzinho da rua é bem do lado do teu comércio, né? Isso. Isso é uma coisa, uma falta de ação do poder público, né? Na verdade, aqui é o estreitamento da rua de trás. Então, naturalmente, as pessoas de lá também têm essa carência de coleta de lixo. Já que há o acesso lá atrás, mas o caminhão não passa lá. Então, ele passa aqui na Avenida Principal. Então, tanto os comerciantes daqui se habituaram, viu? A gente só tá aqui há um ano, quanto as pessoas que moram aqui, a fazer esse depósito, essa localidade aqui como depósito de lixo, na desembocadura da rua. Então, eu acho um absurdo. Quer dizer, onde não existem regras, as pessoas criam as suas próprias. É o que tá acontecendo aqui. E vocês tinham falado aqui pra gente que, além dos moradores daqui, os comerciantes da própria Avenida Veracruz, né? Saem dos seus comercios pra colocar o lixo aqui também, né? Tinha uma caçamba antigamente de lixo, foi retirado o coletor. E é uma das solicitações que vocês pedem, é que retorne esse coletor pra cá. Você acha que facilita, no caso, a questão da coleta de lixo aqui? Isso, né? Foi com o passar dos anos. Foi se criando um mau hábito, né? O lixo passa aqui às 7, 8 horas da noite e passam lá, 10, 11, meia-noite, não sei. Mas passa duas vezes à noite. Então, os comerciantes, ao invés de deixarem seus lixos na porta dos seus comercios, eles, por conveniência, né? É inconveniente pra ele ter o lixo na sua própria porta. Agora, é conveniente pra eles trazerem e colocarem aqui no local, no local apropriado. O coletor havia, coletor até velho. Foi retirado pela local, na promessa de que seria trocado por outro. Mas até agora, isso já faz mais de seis meses, nenhuma ação foi tomada e o problema aqui se acentua a cada dia. Só piora. Daniel, obrigada pelas informações. Daniel Guimarães, que é comerciante aqui da Avenida Vera Cruz, aqui no bairro São Francisco, relatando, né, essa dificuldade com o lixo aqui na rua Capitão Afonso Porto. A gente vê uma quantidade de lixo ali e, infelizmente, né, os moradores continuam colocando, os comerciantes saem, né, como o Daniel disse pra gente, costumam sair dos estabelecimentos pra colocar o lixo aqui. Mas a coleta de lixo passa aqui na Avenida Vera Cruz toda noite, viu? Toda noite tem coleta de lixo aqui. Só não passa, né, nessa rua de cima, mas na Avenida Vera Cruz a coleta passa todos os dias. Mas, infelizmente, esse problema, né, com a quantidade de lixo aqui é constante, é diário. Todo dia os moradores têm essa dificuldade, inclusive até de passar aqui, né, nesse finalzinho da rua Capitão Afonso Porto, como é o estreitamento da rua, quando tem uma quantidade grande de lixo aqui, os moradores também têm dificuldade de passar por aqui. Essa é a realidade aqui do bairro São Francisco. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações, né, a gente entrou em contato com a Secretaria de Serviço, pra ter mais informações sobre essa coleta de lixo nesse local. Mas a gente tem uma arte aqui, da Prefeitura de Caruaru, do Instagram da Prefeitura de Caruaru, que diz o seguinte, lixo no lugar certo, nos ajuda a manter a cidade sempre limpa. Aí de separar o... Primeira etapa, né, separar o resíduo inorgânico, o seco do resíduo orgânico molhado. Na segunda etapa, colocar em sacos plásticos, fechar e amarra bem. Terceira etapa, observar os dias e horários de coleta e colocar o resíduo orgânico para coleta municipal. Já o resíduo inorgânico, fazer o agendamento para coleta. Aí a gente pediu, né, especificamente desse local que a gente entrou agora. E, informamente, foi dito que o ideal é reforçar que a população respeite os dias e horários de coleta que faça um descarte correto do lixo. A gente quer saber direitinho os dias e horários e a gente vai continuar insistindo para ter essa resposta mais concreta. E pedir às pessoas que respeitem, não coloquem lixo onde dá para colocar. No caso aí, o comerciante, as pessoas estão colocando, segundo ele, por ineficiência na coleta onde as pessoas moram, elas acabam colocando nesse local, ao lado do comércio, que é uma questão de alimentação. Me escreveram bem grande lá, por favor, não coloca lixo nesse local. Aí não dá, né, prejudica, enfim. Está todo mundo sendo prejudicado com essa história, tá bom? Parece que aí a frase é o seguinte, por favor, bota lixo aqui. Pois é. 9 horas e 58 minutos aqui na sua Rádio Cidade.